Vamos à nossa entrevista do dia? E antes da entrevista, Dani, aquilo que nosso pessoal canta com facilidade nas festas. O quê? América, América, América. Quem sabe a gente acolha o professor... Então já me dá um segundinho. Sim, nós acolhemos o professor... Everaldo? Everaldo Chescon, Everaldo Chescon. Nós vamos acolher com essa canção que, para nós, ela tem... O italiano ouvindo, ele diz... Não, 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 Cozi, não, Cozi. Mas é assim, é assim, é nossa, é nosso hino, né? Então hoje nós vamos falar da questão dos imigrantes, né? Tá rodando já ao fundo aqui. Tá, então vamos lá. Vamos separar aqui, ó. Que daí a gente dá um bom dia especial para o nosso amigo Everaldo Chescon. Dali cani, noi siamo partiti, siamo partiti col nostro cuore. Trentasei giorni, ogni timor, quina e papora. E all'America, noi siamo, amor, rico. América, América, América. Cosa será a nossa América? Não tem uma festa familiar que envolva a comunidade italiana que não se canta América, América, né, Freja? Eu já participei de umas 15, no mínimo, em que o pessoal canta América, América. Sim, nossa, é muito legal, né? Eu tenho o jeito da Inês Reisardo, né, a voz. Sim, sim. Eu tenho o jeito da Inês Reisardo. Vamos dar bom dia, então, ao professor Everaldo, que está na linha. Bom dia, professor. Bom dia, bom dia, Daniel, bom dia, Freixane. Bom dia. Bom dia, gente, da sua rádio São Francisco, prazer em falar com vocês nesta manhã. Nossa, nós que ficamos... E ter acolhido com esse calor humano todo aí, que nos remete às nossas, às minhas, pelo menos, origens, é muito agradável. Muito, né, muito. Olha, eu fico muito feliz também por ter aceito. Quando você partilhou, eu disse para o Dani, Dani, isso aqui vai render. Sim. A gente já me antecipou a pauta ontem, eu disse, nossa, é curioso, o pessoal vai gostar. Todos nós sabemos, né, da atuação do professor Everaldo em nossa Universidade de Caxias do Sul, né? Como hoje ele é diretor do centro, né? Everaldo, desculpa, eu sempre esqueço os nomes do centro. Eu sei que o meu é Ciências Sociais. Nossa, é a área de conhecimento de humanidade. Humanidade. Perdão, 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 perdão. Ainda mais com esse nome, eu não poderia esquecer. Mas como a gente está em... Como a gente está em centros diferentes, né, e eles trocaram, né... Na época que eu fazia, era centro de Ciências da Comunicação também, quando eu fiz jornalismo. Cada curso faz parte de um centro. Do centro. Do centro. Do centro da UCCS, da Universidade de Caxias. Hoje diminuíram os centros, né? Professor Everaldo, doutor, né, na nossa Universidade de Caxias do Sul, com filosofia, teologia, né, coordenador do curso Inteligência Espiritual, né, a especialização de Inteligência Espiritual, de uma pós da Universidade de Caxias do Sul. Professor Everaldo, conta para nós desse trabalho que você está fazendo de resgate de um período, um recorte de período, que fala da nossa imigração italiana. E tivemos tantas imigrações, continuam, continuam tendo o fluxo migratório, né, de outros países, outras culturas, né, Caxias tem se reinventado continuamente nesse sentido. Esse trabalho vai se voltar, se volta para a questão do resgate da imigração italiana a partir de uma ótica específica, que é a espiritualidade. Fala para nós um pouquinho desse trabalho. Sim, é verdade, isso aí é meu. Na verdade, moro bem na frente de um campanagem de uma igreja antiga. de 1909, estou olhando para eles agora, que é o Campanagem e a Igreja Nossa Senhora da Saúde, aqui perto dos pavilhões da César da U. Eu acabei me inspirando um pouco nisso para elaborar esse projeto também, claro, ligado à minha ascendência, que é toda italiana, e ligado ao nosso mestrado e doutorado em História na Universidade de Caxias do Sul. Como você disse, eu tenho formação também especialmente em teologia e tenho atuado nesse campo, e vi, percebi uma lacuna, uma deficiência, mais uma lacuna, né, no resgate do patrimônio cultural religioso que marca a imigração italiana. Eu sei que, e todos sabem que muitos trabalhos foram feitos nesse campo, né, nós podemos lembrar do projeto da ESFIRS que resgatava a imagem de paisagem do nosso interior italiano, do trabalho dos nossos agricultores, dos nossos artesãos. Depois veio um outro trabalho importante, eu não poderia deixar de mencionar aqui, a professora Vânia Heredia, que foi muito e é atuante nesse campo, e eu percebi que falta um registro minucioso dos monumentos e edificações de caráter religioso da imigração italiana. E, em função disso, muita coisa acaba negligenciada e até sendo esquecida, né, sendo até depredada em algumas ocasiões. Eu estou falando do quê? Bom, eu estou falando de muitas capelas antidas que temos pelo nosso interior, e não só, hoje muitas, em área urbana. Eu estou falando de campanários que são emblemas, né, são sinais em torno dos campanários, se reuniam e se reúnem as comunidades, né, para rezar-se, e não só, os campanários serviam também, e aqui no nosso caso aqui, servem para fazer comunicações à população que vive em torno deles, né. Depois, eu estou falando de capitéis, são muitos, muitos os capitéis e cruzeiros, né, cruzes, à beira das estradas e nas encruzilhadas que nós temos. Claro, alguns já viraram em matéria de reportagem, então, talvez os mais salientes, né, os mais perceptíveis, mas nós temos muitos outros escondidos até, assim, no meio do mato, né, no meio das capoeiras, e isso é uma riqueza de um patrimônio histórico, cultural, que marca a dimensão espiritual dos nossos imigrantes, né. E eu estou falando também de uma outra coisa que passa mais imperceptível ainda, que é a questão da arte cemiterial, a arte presente nos cemitérios. Através da arte, nos cemitérios, nós podemos descobrir muito das nossas cidades, né, das nossas personalidades, das relações sociais, do nosso comércio, da nossa indústria, de muitos aspectos da comunidade. Sabe quantos são os cemitérios em Caxias do Sul? Quantos? Somando todas as comunidades e... Isso. Eu acho que vocês vão se espantar. A gente fez uma vez uma reportagem, mas eu não vou chutar o número para não dar um balão, mas é um número, assim, que passa centena, né? Exatamente. 106 cemitérios oficiais, tá? Porque há outros ainda que não estão contabilizados aí, que são aqueles cemitérios privados, né, Entre os açorianos, pelo menos, fizeram a tradição de sepultar em cemitérios familiares, né? No alto de algumas colinas, aqui, indo pela Rota do Sul, a gente até acaba vendo alguns, né? Mas, aqui na região de Caxias, são 106 oficiais, e há outros ainda. E, dentro deles, sepulturas de imigrantes e de filhos de imigrantes, alguns esquecidos, negligenciados. Eu sei de um, pelo menos, que dá dó de ver. Então, há toda uma arte aí a ser recuperada. Não sei se alguns dos ouvintes, com certeza, ou vocês, conhecerão o trabalho que foi feito no cemitério São Marquinhos, em Cloros da Cunha. Acho que é um trabalho muito bonito, né, de resgate das sepulturas, das cruzes, que marcam as sepulturas de imigrantes, né? E eu tô falando ainda de uma última coisa, né? De uma outra coisa nesse projeto, que é o inventário da arte sacra presente nas igrejas. Então, vejam que é muita coisa. Nossa! E, por isso, eu fiz um recorte histórico. Só pra começar, né? Sim. Em 1875, que é o início da imigração, 1930. Vamos começar por aí, pra depois ampliar. E vamos começar pelos sinais da piedade popular cristã. Mas, depois, há também sinais populares da imigração açoriana, lá na direção de Juva, né? Sim. E de outras imigrações que se marcam hoje Castilho do Sul, né? E o que a gente quer fazer? Bom, a gente quer fazer o registro. Fazer um inventário dessa arte toda, né? Porque é uma ponte, é um instrumento de representação social, da identidade original, original de Castilho do Sul. Pode ser um instrumento de educação patrimonial, né? Pode ser um instrumento importante para o poder público tomar as suas decisões, fazer intervenções. Pode ser um elemento para estimular o turismo e a gestão do nosso patrimônio. Pode ser um instrumento para ser replicado em outras regiões, ou para revitalizar as nossas edificações religiosas. Pode ser um instrumento multivariado, né? Para muitas coisas. E vão resultar disso muitos produtos, tá? Eu posso falar disso também. Olha só, o Fábio Argentão, que é professor em Camargo, ele diz assim, ó. A arte dos cemitérios, no curso de história da UPF Passo Fundo, existe um estudo e uma visita guiada para compreender a sociedade e a formação das cidades. Olha só. Em Pelotas, o cemitério do bairro Fragata é uma aula de cultura, compreensão e aprendizagens. E ele diz, essa parte do cemitério é muito interessante para conhecer a sociedade pobre ao lateral e rica no centro. No próprio cemitério, então, tem essa distinção. Sabe, Frei, que eu fiz... Estou há 12 anos aqui na Rádio São Francisco, né? Então, eu fiz muitas coberturas de dia de finados. E, geralmente, a gente vai no cemitério público municipal aqui de Caxias do Sul, que é o que tem a maior movimentação. E a cada repórter que vai hoje fazer essa cobertura do dia de finados, eu sempre dou a dica, né? Enquanto você fica ali esperando entrar no ar, entre um boletim e outro, dá uma olhada nesses locais, nesses túmulos, assim, nessas sepulturas, principalmente que estão viradas, voltadas à Rua 20 de Setembro, né? Que são... Sim. Ali, tu vai encontrar nome de escola, nome de rua, de pessoas que ajudaram a fazer Caxias do Sul. Então, a história, boa parte dela, está ali. Professor Everaldo, a Fábia, que trabalhou, nossa colega, que trabalhou aqui na Mais Nova, por muitos anos, ela fez jornalismo e o TCC dela, o trabalho final, foi sobre as lápides, as lápides dos cemitérios. Ela pegou o recorte das lápides e ela fez na universidade, na UCS, e eu acho que valeria a pena até dar uma olhadinha nesse trabalho, nesse TCC. Eu já conheço esse trabalho. Ah, tu já conhece. Sim, sim, já conheço, eu trabalho muito bem. Era até uma pergunta que eu gostaria de lhe fazer, professor Everaldo, como é que está sendo essa sua pesquisa? Você tem que ir a muitos locais, mas também se faz como base jornais da época, trabalhos acadêmicos, como é que está sendo? Então, efetivamente, a pesquisa vai começar em março. Nós estamos numa fase de planejamento e de busca de recursos nesse momento. recursos financeiros, porque, como tu disse, precisamos fazer muitos deslocamentos, precisamos de equipamentos, porque a ideia é, por exemplo, fazer o registro fotográfico, de vídeo e sonográfico. Porque um dos produtos a resultar dessa pesquisa é fazer composições das paisagens sonográficas dos nossos monumentos, né? Para os ouvintes terem uma ideia melhor. Bom, vamos pegar aqui a Igreja Nacional da Saúde e a gente vai fazer o registro dos diversos toques do CIMA. Então, nós vamos ter, depois, disponibilizados em um site específico, uma composição sonográfica na qual o habitante, que hoje são poucos, infelizmente ainda, que nos visitam pessoalmente, poderá nos visitar virtualmente, entrar no ambiente e se sentir no ambiente, viver o ambiente. Bom, nós estamos nessa fase, nesse momento, precisando também de pessoas, por daí eu ter lançado, assim, o projeto nas redes sociais, nas guias, para captar também colaboradores, né? A gente possa se juntar. E onde é que a gente pensa buscar as informações? Bom, nos jornais da época, como você disse, muito bem, Daniel. Nos registros das paróquias, né? Existe o livro Tombo, que é uma fonte de pesquisa excelente para isso, claro. Vou até, e até Dom José Gisdom, nosso bispo de Sano, para solicitar a autorização, né? Nem todos têm acesso ao livro Tombo, né? Geralmente são os paróquias, e aí eu vou me comprometer também a não divulgar aquilo que não seja atinente, a algo que é atinente. Sim. E depois, nós teremos também a busca de testemunhos orais, né? De entrevistas. Claro que a gente não vai encontrar alguém que presenciou a construção de uma edificação lá de 1901, 1909. Mas nós encontraremos filhos e netos dessas pessoas que contribuíram e que poderão ter em sua posse documentos, imagens, fotografias que hoje não estão sequer catalogadas e não existem propriamente para a comunidade. Então, também será um resgate de uma história oral, que não está contada e que vai se perder se não fizermos esse registro, né? Vai se perder. Nós temos, inclusive, um ouvinte aqui da São Francisco, do Conectando Esperança, que é da comunidade ali de São Romédio. Foi uma das primeiras aqui de Caxias do Sul, né? Que é o Gilmar, o Gilmar Pedrão Lourenço, ele faz esse trabalho também, mas daí especificamente da comunidade de São Romédio. Eu achei tão bonito, porque assim... Ele posta seguidamente no Facebook dele fotos de antepassados que ajudaram a fazer essa comunidade. Eu achei tão bonita essa proposta. Parabéns, professor Everaldo, parabéns a todos os que vão se envolver, né? E que as paróquias, mas também as outras comunidades possam estar bem abertas para isso. E, claro, num determinado momento, pelo encontro... Eu nasci em Nova Palmeira, né? Que os... Caxias tinha o nome de... Onde Caxias começou? Colônia aos Fundos de Nova Palmeira. Então, se tinha fundos... Se tinha fundos é porque tinha um começo, um centro, né? Então, eu sempre tenho que dizer isso porque ninguém diz, Everaldo. Então, se a gente não faz alguns registros, professor Everaldo, eles esquecem. Mas assim, a diferença em Nova Palmeira tem os cemitérios respectivos, né? A religião luterana e a católica. A diferença dessas culturas é muito significativa. E, para mim, toda vez que falo em cemitério, eu tenho em mente a imagem de um anjo silencioso, inclinado, cuidando, mas interiorizado. Nossa, eu acho tão bonito isso. É muito significativo, né? E muitos desses anjos... Eu ontem vasculhei na internet, né? Para reunir imagens que já existem. Existem muitas desse anjo, né? E algumas, assim... Em estado deplorável, né? A gente tem que cuidar daquilo que é nosso, né? Daquilo que faz parte da nossa história. A gente só compreende o nosso presente e saberá para onde ir se nós tivermos uma leitura a partir do nosso passado, né? Sim, sim. E também uma outra... Eu achei muito bacana essa questão dos sinos. Lembra, professor Everaldo e Dani, quando... Teve um momento que se questionou muito os sinos a partir da ótica legal, né? A questão do silêncio e tal, né? E o sino, o toque do sino, foi confundido com outros ruídos. Eu acabei escrevendo uma crônica naquele período, porque Nova Petrópolis tinha se tornado palco, né? De que alguém, um morador, tinha entrado judicialmente e feito cessar o sino. E depois, depois voltaram atrás. Depois voltaram atrás. Mas, olha só, eu escrevi na época que o dia que... Quando uma sociedade não sabe mais distinguir ruídos de toques, é porque a sociedade perdeu o senso de elevação. Porque se nós confundimos o toque do sino como algo prejudicial, é porque a gente não está... Nós estamos com uma dificuldade de dimensionar a espiritualidade dentro de nós, a transcendência dentro de nós. Nós perdemos a capacidade de fazer isso, né? É justamente um toque. Aliás, toques, né? Porque são muitos... Sim. Para já, para já, cada sino tem o seu toque, né? Isso. Depois existem maneiras diferentes de tocar o sino, né? É, sabe que nós começamos a nossa conversa com o hino da América América, né? Sim. Os italianos, o Jaime também já veio lá, eu também tive a oportunidade de 23 anos, né? E muitos, certamente, que não se nos ouvem, já conhecem, sabem o quão é importante, o quão são importantes dos campanários e os sinos, dentre outras coisas, né? Na Itália. São tão importantes que eles chegam a ter uma ciência específica. Para o estudo dos sinos e dos campanários, chamada campanologia. Nossa! São infinitos arquivos de estudos e dos toques dos sinos. E nós confundimos, como você diz, né, Frejana, nós confundimos com o ruído do trânsito, com o ruído das bolsinas, dessas motos que passam com as cargas abertas, né? Sim. Então, fomos tudo no mesmo balágio, né? E acabamos perdendo aquilo que é uma riqueza. Professor, só... Para trabalhar para resgatar, né? Só repete, por favor, de que período até que período vai ser esse recorte histórico, 1875, isso, a... 1930. Quase 60 anos, né? É. Quase 60 anos de estudo. É o período inicial, né, da imigração, Tem ideia de qual será o mais antigo campanário, o espaço, aqui em Caxias do Sul? Olha, existem divergências. Existem divergências, tem muitas do período inicial, tá? E depois nós temos que precisar algumas coisas, assim. Bom, a partir de que datas nós contaremos? A partir da inauguração ou a partir da colocação da pedra fundamental? Isso também leva a diferentes monumentos. Aí eu não saberia se precisar, agora, a Daniel, não é o mais antigo, mas indo em direção à Cesta Légua, por exemplo, há diversos, indo em... É, estava do fim, né? Indo em direção à Nova Palmeira. Outros, no interior de Forqueta, nós temos outras igrejas bastante antigas. Enfim, é difícil de precisar. Sim. Mas vamos ver, nós vamos manter a divulgação dos resultados da pedra. Espero poder receber muitas pessoas, muitas contribuições. Eu tenho até padres já me mandando mensagens, olha, aqui na minha paróquia eu tenho três. Que bom, né? Que bom que eu sei. Porque a ideia é justamente que as comunidades também se envolvam, né? Não adianta fazer o inventário, e o inventário tem que ser ao Museu Histórico, ou à Universidade do Rio do Sul, ou ao Arquivo João Espadares. Não, esse patrimônio tem que ser da comunidade, porque ela tem que ser envolvida, né? Sim. E a gente espera, coletando, fazendo essas entrevistas, acabar envolvendo também as comunidades que têm seguido nesse processo. Olha como está rendendo. Existe o elemento do patrimônio material, que é a edificação, mas existe o elemento do patrimônio imaterial, que se chama em termos técnicos, que é essa oralidade. Sim. O conhecimento envolvido na construção de um campanário, por exemplo. E contado de geração em geração. Exatamente. Nós falamos só do fardressa, né? Sim. De fazer a trança como um elemento de conhecimento dos imigrantes italianos. Mas existe também uma arte de fazer muros, que está ali, posta no campanário e na igreja. Sim. Que é bem diferente de fazer muros atual, né? Sem contar as taipas lá, nos potreiros, né? E nos cemitérios. E nos cemitérios. Olha só... Os cemitérios eram cercados por taipas, né? Sim. E olha só, se você for na igrejinha de São José, na queda de Nova Prata, Nova Roma do Sul, que eles fazem a festa de São José, recuperar uma igrejinha dessa época, 1800 e alguma coisa, né? Em 1891, se eu não me engano. E tem o cemitério feito com a taipa ao redor. Olha só. E tem ainda pessoas lá, né? Indicação de que foram sepultadas. O professor Fábio Argentão de Camargo, ele continua dizendo, ó, para compreender essa questão dos sinos, a região alemã de Santa Cruz do Sul, se funde na cultura da formação do Estado. Além das igrejas luteranas, todas com sinos, e as católicas também. Prezam pela cultura e tradição. Iveraldo, o Dani é muito mais jovem do que eu, né? Do que nós, né? E eu não sei qual o ensino que ele está escutando, hein? Eu escutei um recentemente, aí em Vila Flores, do lado da pousada tem, né, Fregei? Tem. Tem três, né? São três, né? Tem. Três tem à vista lá. Mas que bom. Que bom. Então, nós vamos ter que te agradecer, porque... Bah, mas nós vamos ter que voltar depois. Bah, tá louco. Voltar para esse assunto, porque eu acho que... É um assunto bem curioso, né? Bem curioso. Que desperta curiosidade. Eu fiz aquela pergunta justamente se a gente tinha uma ideia do local mais antigo, porque eu não sei. Não tenho a mínima ideia. Então, quando a gente tiver a resposta, a gente vai trazer. E, professor Everaldo, você poderia deixar um contato para que quem tem histórias a contar possa também se manifestar? Com certeza. Acho bastante pertinente. Eu vou deixar o meu e-mail. É E, de Everaldo, Sescom. Sescom se escreve com C no início e N de navio no final, né? E, sescom, arroba, ux.br. Ou, então, simplesmente o meu nome é, Everaldo, sescom, arroba, hotmail, ponto com. Olha aí, ó. E, também, qualquer coisa, nós depois repetimos aqui para o pessoal. Eu anotei aqui. Professor Everaldo, muito, muito obrigado por essa disponibilidade. Um abraço para a tua esposa, Cláudia, para os teus filhos. E, parabéns por esse trabalho, parabéns por esse trabalho. Nossa torcida para que haja incentivo cultural, né? Para que essa pesquisa também aconteça, né? Para que ela aconteça, né? Muito. Eu acho que agradeço, Dr. Jaime, Daniel, pelo espaço. Estou sempre à disposição para voltarmos a falar sobre isso. Eu, é algo que me empolga muito e acho muito importante para todos nós, para a sociedade em geral, né? Vamos começar aqui por Caxias, depois vamos ampliando, né? Vamos replicando, porque temos outras regiões. Lá em Lento, Gonçalves, o fotógrafo, o pesquisador Fábio Massotti, né? Junto com o padre Doro Fábio, também já fizeram um trabalho muito importante. Vamos tentar compor uma rede também com esses diversos trabalhos já feitos, né? Então, muito obrigado de coração pelo espaço. Desejo a todos e a vocês um excelente dia. Obrigado. Teve um ouvinte aqui que já pediu, Maria de Lourdes Reque, já pediu o e-mail aqui que ela quer contribuir. Olha aí, ó. Vamos já passar. Um abraço, professor. Um abraço. Um abraço, bom dia. Bom dia. Professor Everaldo Sescom, então, falando dessa pauta interessantíssima, né? De resgate histórico. Nossa, vamos fazer um intervalo. Vamos falar interessante, vamos correndo, vamos correndo para o intervalo. Já voltamos.